Olá pessoal, meu nome é Ricardo Salviano, sou professor do PF Sudeste Campus de Barbacena e esse vídeo de hoje, ele na verdade é um tutorial sobre como postar vídeo no YouTube e como gerenciar a privacidade desses vídeos. Na verdade, essa demanda surgiu com a necessidade de vários professores de postarem seus vídeos na plataforma no YouTube devido ao ensino remoto de emergência que está batendo na nossa porta e devido também à preocupação que surgiu até mesmo em uma reunião que eu participei de alguns professores em postar os seus conteúdos e torná-los públicos. Então eu vou tentar aqui passar para vocês como a gente cria um canal no YouTube e como a gente posta um vídeo nesse canal e torna ele, por exemplo, privado sendo disponível para apenas aqueles alunos que você tiver interesse que assistam, ok? Na verdade, é novo também para mim essa criação de vídeo-aulas, de plataforma no YouTube então eu vou tentar ver aqui o que vai sair no final desse vídeo, ok? O primeiro passo então é a gente cadastrar, logar no Google com a conta Gmail, ok? O e-mail institucional do Instituto ali é uma conta Gmail e então dá para a gente fazer o login então com ele, ok? Então vamos lá, vamos adicionar Colocar um nome qualquer aqui, o nome de vocês Vamos aqui, Ricardo, Alviano Então eu vou criar um usuário Então eu vou adicionar Então vamos lá, e aí a gente vai configurar o navegador com essa conta Então adiciono aqui os aplicativos favoritos, né? A gente pode colocar aqui o Gmail Já vou deixar todos esses aqui então Google Tradutor Plano de fundo Aqui agora a gente vai adicionar o e-mail para cadastrar no Google, ok? Então eu vou colocar aqui direto o meu e-mail institucional Próxima Senha, né? Vamos ver se eu lembro Aí apareceu aqui que essa conta é gerenciada pelo EPSODEST Deixa eu ver o que é isso aqui, que eu nunca vi isso Ó, tá, vou criar um novo perfil aqui Então aqui alguma coisa de sincronização A gente vai vincular tudo isso ao Google Quem já tiver vinculado a sua conta ao Google Já tá tudo pronto, tá? Eu, na verdade, quando eu comecei a gravar minhas videoaulas A minha conta que tava vinculada ao Google Era o outro Gmail Então, tanto que minhas videoaulas O canal que eu tenho pra postar minhas videoaulas Não é nem com o e-mail institucional Vamos ver aqui, ó Já tá logado aqui já com o meu e-mail institucional Ok? Beleza, então aqui agora a gente vai ver a questão do canal no YouTube A gente clica aqui Vamos pro YouTube Na verdade aqui agora é só Só basta a gente clicar aqui em criar um canal Ok? Então, pra isso Primeiro, o que a gente fez? A gente foi lá Clicou no YouTube Abriu o site E aqui a gente vai ter como A gente já tá logado no YouTube Com o usuário do instituto A gente clica aqui na figurinha do usuário E vai clicar em criar um canal Aí vem aqui as configurações, né? Vamos lá O que que é isso aqui? O que que é esses primeiros passos aqui? A gente pode Escolha como criar seu canal A gente pode criar o canal usando um nome personalizado Ou colocar o seu nome Vou deixar aqui o meu nome E se vocês quiserem colocar lá o nome da disciplina de vocês Fiquem à vontade Vamos ver aqui o seu nome e o meu nome Isso depois também dá pra mudar nas configurações do canal Pronto, o canal já tá criado já Aí aqui a gente adiciona a descrição do canal Então vamos lá Este canal é destinado Estimado gerados Três Alguma hipotética Eu já tenho um canal que eu criei Então aqui eu tô rapidinho só como demonstrativo mesmo Adiciono links do seu site Se você tiver um site você bota o link As redes sociais Aqui é interessante porque às vezes quando a gente posta um link Ele já vai direto já como postagem No Facebook, Instagram Então dá pra fazer essa associação Ok? Então não vou nem adicionar aqui não Porque o meu canal já tá pronto já Então eu não vou alterar muito aqui não Mas vocês podem também ficar à vontade Pra fazer essas alterações Então vou salvar e continuar Beleza Aqui o canal já tá pronto Esse aqui é o perfil dele A gente pode personalizar Adicionar algumas figuras Colocar um lá Fazer ele ficar bonitinho É muito intuitivo isso aqui Na verdade é mexer no mesmo que a gente aprende Tá? Então vou deixar isso aqui pra lá É... Vamos começar então a postar o vídeo Aqui o que é interessante Olha, aqui a gente não tem nenhum inscrito ainda no canal Vocês podem divulgar o canal de vocês Pedir pros alunos se inscreverem Facilita pra gente como professor Ter um aluno inscrito no canal Que... Algumas ferramentas que vocês vão ver depois Na hora que eu estiver mexendo É mais útil pra quando a pessoa tá inscrita Até mesmo ver as estatísticas de visualização e tudo mais Então a gente vai adicionar um vídeo, né? Vamos colocar aqui, ó Criar um vídeo ou uma postagem Então eu vou clicar aqui Vou ter as possibilidades de fazer uma transmissão ao vivo Às lives que a gente conhece hoje tanto, né? Com essa pandemia Ou enviar um vídeo, né? Vamos enviar o vídeo Cliquei aqui Bem-vindo Deixa eu dar umas saudações de bem-vindo E eu não quero... Vou ver o que é isso daqui Eu não quero saber o que é mais não Porque... Vamos direto aqui pra... Pra postagem do vídeo A gente pode tanto selecionar o arquivo Ou eu posso arrastar ele e soltar aqui, tá? Vocês podem localizar ele na pasta Eu vou pegar um vídeo que eu tenho aqui já gravado Então aqui um vídeo de lipídios Então eu vou colocar aqui o lipídio, parte 1 Eu vou lá... Soltei Ele vai fazer o upload do vídeo Tá bom, aqui a gente já descreve os detalhes do vídeo Título... Você pode aqui ver o título que tava do arquivo Eu posso colocar aqui o título que eu quiser É... A descrição... Esta... Vídeo... Aula... Aborda... Conteúdo... Inicial... Sobre... Lipídios Enquanto isso... Enquanto a gente vai preenchendo esses detalhes aqui Que, olha... A plataforma ela vai processando o vídeo Então note que aqui, olha... Tá em 0% ainda Ele faz o upload e o processamento do vídeo Nessa plataforma Ok? E aí a gente tem que esperar Enquanto a gente espera A gente vai fazendo essa configuração aqui Que, olha... Eu posso adicionar esse vídeo a uma playlist O que que seria uma playlist? Seria a ordem que esse vídeo seria executado Em conjunto com outros vídeos que você postar Então eu posso criar, por exemplo Uma playlist pra... Lipídios Eu tenho lá... Vou postar 5 vídeo-aulas sobre lipídios Então eu coloco todas elas nessa... Nessa playlist Então eu vou colocar aqui que é o título Olha... Lipídios E vou criar essa playlist E aí eu clico e adiciono nela Eu posso criar quantas playlists eu quiser Por exemplo, se eu quiser que esse vídeo Ele seja executado Numa playlist de lipídios Ou na minha disciplina toda Eu coloco todos os vídeos dentro de uma playlist E quando o aluno ele clica nesse vídeo O próximo que vai ser executado É o subsequente na playlist que você colocou Ok? Aí aqui vem a questão do... Da... Se é um conteúdo pra crianças ou não Normalmente é pra vídeo infantil que a gente usa isso aqui Então não é um conteúdo pra criança É... Beleza O restante aqui tem muitos detalhes Que vocês vão vendo Durante a postagem do vídeo de vocês Mas que não vem o caso agora Elementos do vídeo A gente já pode... Isso aqui acho que só dá pra adicionar depois que processa Aqui no final A gente mexe com isso depois E vamos lá na visibilidade Que é o principal motivo de estar gravando Um dos principais motivos de estar gravando esse vídeo aqui hoje É... Quem que vai visualizar o vídeo de vocês? É... A gente tem aqui três opções Ok? A gente pode salvar esse vídeo No modo privado Quando eu clico no modo privado O vídeo vai estar disponível apenas pra você E pra pessoa que você escolher Ou seja A gente tem como A gente vai ver daqui a pouquinho Que eu vou marcar ele como privado É... Tem como adicionar o e-mail das pessoas Que vão assistir esse vídeo Quais que são as vantagens e as desvantagens Desse ponto aqui A vantagem é que seu vídeo não vai ser público no YouTube Então somente aqueles alunos que você quiser Vá assistir o vídeo Qual que é a desvantagem? Imagine comigo Eu tenho 250 alunos nesse semestre É... Todos esses alunos Se você quiser de maneira individual Você vai ter que cadastrar o e-mail de cada um deles Pra que ele possa ter acesso à sua videoaula Ok? É... Algumas características pra isso A pessoa, ela tem que ter um Gmail O aluno, ele tem que ter um e-mail do Gmail E ele tem que estar logado no Google Como a gente acabou de fazer no início desse vídeo Ok? Então ele tem que ter um e-mail E tem que estar logado no Google Pra poder... Quando você mandar o link pra ele Ele clicar e conseguir acessar Ok? Uma dica assim Às vezes uma alternativa mais fácil Imagina que eu tenho lá 250 alunos Sem colocar 250 e-mails aqui Desses alunos Eu posso criar um e-mail da turma Então vocês pedem lá O líder de turma pra criar um e-mail Um Gmail E aí você cadastra Apenas aquele e-mail da turma E aí a turma faz o login Com aquele e-mail Ok? Então facilitaria muito aí esse acesso E... Pra cada aluno Ok? Se você não está tão restrito assim A... A... A privacidade do seu vídeo Você pode colocar aqui Que olha Como não listado O que que seria isso? O seu vídeo Ele não vai estar disponível Na... Na lista do YouTube Você pode digitar lá O... O... O título da sua aula Tudo que ele não vai aparecer Ok? Ele só vai estar disponível Pra quem tiver o link Ok? Então você posta lá O link da sua videoaula Dentro do Cigar Então o aluno vai clicar naquele link E vai ter acesso a videoaula Ele não precisa estar logado É... Pra ter acesso a essa videoaula Qualquer um Se tiver o link Ele consegue acessar Ok? Então aqui Essa... Essa vantagem aqui Se você Por exemplo Não quer que qualquer pessoa Veja seu vídeo Ele não vai aparecer no YouTube Só... Se algum dos seus alunos Pegar o link E mandar pra essa outra pessoa Ok? E... A gente tem a possibilidade Do seu link ser público Ele vai estar disponível Pra todo mundo Quem quiser assistir Ele vai aparecer lá no YouTube É... Inclusive se você tiver vários acessos Ele vai começar a aparecer Ali nas páginas iniciais De quem acessa Esse conteúdo Então... Fica aí a critério de vocês Ok? Então o público Não tem segredo nenhum A gente clica nele E... Clica em publicar E já tá pronto o vídeo Ok? O não listado A gente também não tem que fazer nada É só clicar em não listado Aqui a gente tem o link Que olha Esse link aqui Que vocês vão utilizar Pra postar lá no CIGA Então você copia ele E coloca lá no CIGA Como... É... Pra... Pra o aluno ter acesso E da mesma maneira Se for privado O link vai ser o mesmo Ok? Eu vou salvar como privado Pra mostrar pra vocês Onde que a gente coloca A restrição das pessoas Que vão ter acesso a esse vídeo Isso depois que terminar de processar Porque até agora Não processou Ok? Bom... O processamento Então aqui agora Ele foi concluído Ó... Terminou aqui E quando ele termina Ele aparece aqui Umas miniaturas Que vai ser a imagem Que vai ser a imagem Que vai mostrar No... No início do seu vídeo Você pode postar Uma... Uma miniatura Que você tiver interesse Uma imagem Que vai ser a imagem inicial Do seu vídeo Ou então O próprio YouTube Aqui Ele seleciona Três aleatórias Aqui E... E coloca pra você escolher Interessante que Cada uma pior do que a outra Geralmente Se a gente for pensar Na fisionomia da pessoa Você tá dando aula Ele pega ali Aleatório Vai pegar aquela De boca aberta Tudo Então... Mas eu não procuro Aí vocês Coloquem aqui Fica melhor Ok? Aí tá terminado Então Olha Os elementos do vídeo Aqui que também ficou faltando A gente pode adicionar Uma tela final Adicionar Um... Portado do vídeo Adicionar uma foto Posso colocar um conteúdo Relacionado Durante o vídeo Isso aí fica a critério De vocês Ok? Então a gente finaliza Aqui a postagem Do vídeo Né? Vamos salvar Olha aí Eu salvei como privado Ok? Então agora ele tá salvo E é só eu que tenho acesso A esse vídeo Quem mais que vai ter acesso? Eu clico aqui Em privado É... Eu posso mudar isso Se eu quiser Coloco ele como público No... No decorrer do... Passar do tempo Eu posso fazer alterações E pra colocar como... É... Quem que vai ter acesso? Então pra isso A gente vai clicar nos... Em editar o vídeo Né? Clica em detalhes aqui A gente vai clicar Nesses três pontinhos aqui E... Compartilhar De modo privado Eu clico nele E aqui vai aparecer As opções que eu posso fazer Que olha Eu posso colocar aqui Olha Compartilhar com todos Que tem o Iefsudest.edu.br Ou então eu posso Inserir os e-mails Que eu quero que... Compartilhar Ou então aquele... E-mail de grupo Da sala E aí eu coloco Vamos colocar aqui O e-mail que eu tenho Aqui ó Ricardo Ponto E-mail qualquer aqui Que olha Da lista de e-mail que aparece O Ricardo Betolino Pronto Aí eu vou salvar Não vou notificar ele não Salvar E voltar pro estúdio Ok? Então tá salvo aqui Eu posso colocar o e-mail Dos alunos que eu quiser Certo? E... Assim a gente consegue Já ir construindo O nosso canal Ficou claro? Beleza? Aí qualquer dúvida Vocês podem colocar Aí nos comentários Aí Isso vai ser notificado Pra vocês Na verdade Eu vou postar esse vídeo Aqui Não nesse canal Que eu acabei de criar Eu vou postar No outro canal Que eu tenho Que eu acesso mais Aí se tiver ficado Alguma dúvida Nessas postagens Aí Vocês podem mandar lá Que eu vou ser notificado Por e-mail E aí eu respondo pra vocês Ok? No mais A criação das videoaulas É... Só um comentário Extra Pra deixar no final É... Tem algumas indicações Muito boas Que eu vi No final daquele curso De... De operar As ferramentas do CIGA O professor Que executou esse vídeo Ele... Esse curso Ele deixou lá Alguns links Pra... Dicas, né? De como utilizar Alguns aplicativos Pra gravar a videoaula É... Como possibilitar, né? A criação A gravação Tanto da webcam Como da tela A captura de tela Que tá sendo feita Vocês podem ver Esse template mesmo Aqui do vídeo Que eu tô mostrando É... Ele... Eu copiei dele Ele deixou lá Disponível lá Então É bem interessante Aqueles conteúdos Lá no final do curso Que foi disponibilizado Pelo Instituto Ok? No mais Desejo aí Um grande abraço Pra todos vocês E tô à disposição Pro que precisar Ok? Até mais Tchau!